A gente vai trazer um assunto esperançoso para você, porque igrejas evangélicas estão promovendo um dia de jejum e oração motivados pela situação da pandemia. O dia de manifestação de fé está marcado para 4 de abril, próxima sexta-feira. A batalha contra o coronavírus também no campo espiritual. Igrejas Evangélicas Unidas marcaram um dia para jejum e oração em prol da situação de saúde pública. O principal objetivo desse evento é contra o vírus. A gente sabe que os nossos governantes, o presidente, estão fazendo aquilo que é possível na parte humana e na parte espiritual nós temos que nos mobilizar. Então, nós estamos baseando no ano passado que houve um jejum nacional em prol do Brasil. Agora, dia 29 desse mês, mais outro jejum nacional em prol do Brasil. E nós decidimos nos reunir, nos unir, para jejumarmos, especificamente pelo Piauí, contra o vírus e também em favor da igreja, buscar um renovo, despertar um avivamento. O líder destaca que a ação não é de uma denominação específica. É uma iniciativa da Unipas, União Nacional de Pastores, mas todo o povo de Deus, pastores, independentes, igrejas convencionais, todas estão, não só convidadas, mas muitos já estão aderindo e nós acreditamos que nós vamos abraçar o Piauí. Fica o convite para toda a população, cada um em seu espaço privado, fazer parte do ato. Você pode fazer a sua oração em casa, não precisa sair de casa, não precisa ir para a igreja, a não ser que o seu pastor queira que você vá, mas é meio-dia a entrega do jejum. Meio-dia nós estaremos orando por todo o Piauí para que Deus venha assarar a nossa terra, para que Deus venha repreender esse vírus que está tirando a vida de muitas pessoas. 4 de abril. Tá aí, então convite feito.